Olá pessoal, hoje eu trago uma planta muito bacana para vocês que está dando os primeiros frutos aqui no sítio quem acompanha o canal do nosso amigo Farias já deve ter visto grande abraço para você Farias, também estou de olho nos seus vídeos pinha dos aztecas, uma fruta, uma planta sagrada dos aztecas, de acordo com a lenda o pouco que a gente conseguiu achar sobre ela na literatura mais a literatura estrangeira do que a literatura nacional diz que ela é, o nome científico dela se enquadra na nona reticulata que a gente conhece a condessa lisa aqui, que é bem parecida com ela só que da pele verde, que no máximo fica amarelada, mais clara essa nona reticulata, variedade rede muito bacana a fruta e de acordo com a lenda ela acabou se tornando uma planta muito rara nos dias de hoje porque foram os próprios aztecas que eliminaram, extinguíram com ela porque como eles consideravam ela sagrada, uma divindade para eles eles achavam que era só eles que podiam consumi-la e aí eles acabaram tentando por exterminá-las, mas não é possível, né? algumas sementinhas sobraram perdidas na natureza e hoje a gente consegue ter acesso a essa preciosidade bom, vamos lá então vamos lá a passarinhada ataca sem dó, né? acho que essa daqui é a quinta fruta e se eu desse mole a gente ia perder ela, né? hoje cedo o chulé, ela está num lugar meio afastado aqui do sítio que eu não venho sempre e o chulé que estava acompanhando ela quase que diariamente hoje ele passou aqui por ela e falou tá molinha, vamos dar um jeito nela porque senão a passarinhada vai atacar e realmente, não sei se vocês estão escutando eles estão aqui por perto de olho então eu vou colher para a gente cortar ela e ver como é que é eu já experimentei, né? mas eu tive que compartilhar com os passarinhos eu experimentei as que eles já tinham bicado, né? aí ia ficar feio então vamos lá ela está bem molinha já está praticamente se soltando se puxar aqui vai soltar, né? vocês podem ver vamos lá ver agora nós vamos lá embaixo ver como é que ela é por dentro é... então a gente veio aqui para baixo porque o sol lá estava muito brabo e como é um negócio asteca cheio de misticismo, né? é... antiguidade e vaca é... eu lembrei de uma faca que chegou até minhas mãos esses dias de um grande cuteleiro grande amigo meu de infância inclusive, conterrâneo aqui de Bitinga o Franco, Jonathan Franco né? então eu resolvi pegar essa outra belezinha aqui é... para cortar essa essa frutinha da hora aqui, né? inclusive o Franco falou que de vez em quando ele vai estar mandando umas facas aí para a gente mostrar para cortar as frutinhas né Franco? então vamos lá é... rapaz tem que ter cuidado para não cortar a mão tem que ter cuidado vai vai a puta aaaaaaah aaaaaah 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 Quase lá Vou pegar tudo isso aqui Eu que se aproveito Com cuidado né Para não cortar a mão Porque é perigosa a ferramenta E Tchan Rapaz Que fruta bonita O sabor dela É muito agradável Ele lembra, tanto o sabor quanto a textura Lembra bastante a temoia Que também é uma anona né A família das anonas é muito grande E o bacana é que ela também não tem Muita semente, ela tem relativamente Pouca semente É uma fruta linda Né, de uma tonalidade É, que sei lá o nome né Púrpura Vermelho Roxo Cada um chama como quiser É É, cheirinho muito agradável Né, que enche a boca d'água E, enfim né Faz de conta que eu sou asteca Aí eu posso comer E Delícia Muito boa Vale a pena experimentar É, não sei quando que a gente vai ter muda disponível Mas fica atento aí Quando o Ministério da Agricultura permitir A gente tem Né Fico por aqui pessoal Espero que vocês tenham gostado Né Mais uma fruta diferente aí É Pinha dos Astecas A nona reticulata red De acordo com A literatura Havaiana Que eu encontrei É Vale a pena Quando vocês conseguirem Vale a pena experimentar Grande abraço Fico por aqui Obrigado por estar prestigiando O nosso trabalho aí Beleza A natureza agradece Muito boa